Estamos aqui no Cedar Point Um dos maiores parques semáticos do mundo Em... Em... Essa é a Mayara Que tá dando um beijo nos esqueletos Esse perna fina aqui... Você pegava? Você pegava os esqueletos? Eu não pago perna fina, mas os esqueletos eu pegava Então é isso galera A gente tá aqui Em altas e montanhas russas E muito legal esse passeio Que a universidade a gente tá promovendo Como vocês podem ver Tá tudo com temática de... De Halloween O maior sinistro Daqui a pouco é quase Halloween Mas é isso Até mais Agora a gente vai nessa montanha russa aqui Falou